Bom, como tu tinha pedido, eu já vou deixar gravado aqui como tu coloca novos posts no site, tá? Como coloca novos e como tu pode editar depois. Bom, pra colocar um novo post lá nos artigos, tu pode vir aqui por novo, post. Aí aqui tu vai ter adicionar título, então tu bota um novo título, né, pro teu post. Aqui tu vai conseguir colocar textos, tá? Os textos relacionados ao teu artigo, então tu consegue organizar aqui os textos. Se quiser adicionar uma mídia, uma imagem ou alguma coisa assim, tu também pode colocar através desse botão. Então aqui tu consegue redimensionar a mídia e tudo mais. Tu pode, por exemplo, essa imagem tu botar de tal forma organizada que ele se organize no texto, né? Então tu pode usar esse formato e, por exemplo, botar ele, que ele faça a quebra do texto antes de bater na imagem. Então tudo isso tu consegue acertar por aqui. Esse detalhe aqui, tu consegue, cada artigo, criar uma categoria. Se tu quiser adicionar nova categoria, é só escrever aqui e adicionar. Tipo, nova. É só adicionar, ele já cria a nova categoria aqui. É interessante sempre também botar uma imagem destacada, que é aquela imagem que vai ficar lá na página do blog. Então tudo que for imagem destacada é só marcar ela e trazê-la pra cá, né? Ela cria a imagem destacada. E só não esquece de publicar. Publicou, post publicado, aí pode visualizar o post por aqui. Então aqui tu vai ter uma ideia, né? O post, o título, o texto que a gente colocou, as imagens que a gente colocou, né? Organizamos de tal forma que fizesse a quebra do texto, né? E ele vai organizando aqui. A gente tá visualizando aquele post. Se tu entrar lá na página onde tem todos os posts, tu vai ver a imagem que a gente botou como destaque, né? Então o texto, o título e a imagem de destaque aqui. Clicando ali, ele abre de novo o post. Tá? Como é que tu faz pra editar os posts? Visualizar todos os posts pra editar? Tu tem outro caminho aqui que tu pode ir lá pelo teu painel. No caso, tu pode clicar em painel. Tu vai vir aqui em posts, todos os posts. Então aqui tu vai ver todos os posts que já existem. Aqui tu vai ver o que a gente criou agora. Que tu pode vir aqui também em editar. Que vai cair naquela mesma área que a gente fez as edições. Altera, vê tudo o que precisa. Só não esquece de atualizar. Atualizou, post atualizado. Pode visualizar post de novo. Praticamente é isso. É bem fácil, bem simples. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.